Os carros mais rápidos do mundo, na categoria de automobilismo mais luxuosa e mais tecnológica O brasileiro tem uma história com a Fórmula 1. Eu sempre ouvi meu pai contar sobre quando ele tinha a minha idade e acordava cedo no domingo junto com os irmãos dele pra assistir a transmissão da corrida na TV, torcendo aí por mais uma vitória do saudoso Ayrton Senna. Eu mesmo sou apaixonado por Fórmula 1. Pra você ter noção, eu e minha esposa estamos assistindo todos os GPs desde que a temporada desse ano começou. A gente viu a série da Netflix, que é incrível por sinal e a gente tá ansioso pela próxima temporada. Mas como um bom videomaker, eu sempre fiquei pensando, como que eles capturam e transmitem cada uma dessas corridas? Eu fui pesquisar e descobri que é uma verdadeira estrutura de guerra. E mesmo que você não goste muito de Fórmula 1 ou automobilismo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. A estrutura básica pra transmissão de uma corrida de Fórmula 1 conta com várias câmeras espalhadas pelos lugares mais inusitados que você vai imaginar. Primeiro, são em média 25 câmeras espalhadas pelo circuito. E dependendo do autódromo que eles estiverem filmando, podem ser mais ou menos câmeras. Além disso, existem alguns operadores de câmera no pitlane, pra filmar as paradas no box, né? As trocas de pneus, reabastecimento e tudo mais. E, no mínimo, três câmeras on-board, ou seja, em cada um dos carros que estão disputando a corrida. Além disso, ainda tem um helicóptero pra fazer as tomadas aéreas. E tem várias outras câmeras especiais, que são posicionadas em locais específicos e especiais, digamos assim, de cada um dos circuitos. Por exemplo, no S do Senna, aqui em Interlagos, no Brasil, na clássica curva O'Rouge, lá na Bélgica. Algumas dessas câmeras são de super slow motion, pra fazer aqueles replays em baixíssima velocidade. Essas câmeras capturam vídeos numa velocidade de mil quadros por segundo, que depois é reduzida e mostra essa câmera lenta que a gente pode assistir. Todas as câmeras usadas na Fórmula 1 capturam sim em 4K. Porém, a Fórmula 1 não transmite 4K pro mundo inteiro. Eles guardam isso pra transmitir apenas no aplicativo oficial deles e pra alguns países específicos. E assim, os organizadores da Fórmula 1 são muito restritivos quando a gente tá falando de quais equipamentos que eles utilizam. Rola um segredo de estado ali em cima de toda essa operação. O que acontece bastante é que a Fórmula 1 também subcontrata empresas de cada país que tá sediando uma corrida. E essas empresas serão os provedores de imagens pra Fórmula 1. Eles fazem a captura e mandam um sinal pro time da Fórmula 1 trabalhar como eles quiserem. E dá super pra entender o porquê que eles fazem isso. Só a Fórmula 1 carrega 81 containers de equipamentos de audiovisual pra cada país que eles vão fazer a transmissão. Isso dá mais ou menos aí 225 toneladas de equipamento. Eu consegui encontrar um artigo de 2017 de uma empresa chamada ES Broadcast. Eles fizeram a captura e a transmissão do GP de Mônaco de 2017. E nesse artigo eles contam quais os equipamentos utilizados. Eles usaram 14 câmeras Sony HDC 4300, mais duas câmeras Sony HDC P43. Além de vários outros modelos que não estão incluídos nessa lista. Quando a gente fala de lentes, eles contam que usaram 12 lentes Fujinon modelo UA14, 9 lentes Fujinon UA22, além de 4 lentes Canon UJ90 e mais 5 lentes Canon CJ12. São todas lentes voltadas pra Broadcast. Ah, e essas câmeras todas tem um recurso muito importante, o Global Shutter. Esse recurso é essencial pra que eles consigam acompanhar os carros a mais de 300 km por hora. E fazer isso sem gerar motion blur, aquele desfoque de movimento. Tipo isso daqui que você tá vendo na minha mão toda desfocada quando ela se mexe. Imagina se tivesse isso em todos os carros de Fórmula 1. E outra, imagina o tanto que cada um desses cinegrafistas teve que treinar até conseguir chegar nesse resultado pra acompanhar cada um dos carros. E é tudo no braço, hein meu filho? Vai tirando. Não tem nada de robô aqui não. Ah, e aquela câmera do helicóptero, hein? Que coisa linda. Eu sempre amei as tomadas que o helicóptero faz ali durante os GPs. Mas eu nem vou ousar te explicar como é que funciona a operação nesse helicóptero. Eu prefiro que você veja com seus próprios olhos e que o próprio cameraman da Fórmula 1 explique isso pra você. Eu tenho um controle panel com joysticks para o pan movimentos, tilt movimentos. Nós temos o zoom button aqui e o focus. E esses são todos os botões para o set up da plataforma. Esse é o monitor que eu estou procurando com a proper sunhoot. O que é importante se você tiver suny races como esse durante o dia. Lembra que eu te falei que existem câmeras em cada um dos carros? Pois é, são no mínimo três câmeras posicionadas em cada um dos carros. Alguns carros possuem também uma câmera 360 graus no topo, que permite que ela seja operada à distância. Tem outros carros que tem mais e mais câmeras, mas nem sempre foi assim. Dá uma olhada como que era no começo. A primeira vez que uma câmera on-board foi utilizada foi em 1985. E dava problema pra caramba. A câmera, além de tremer bastante, tinha sérios problemas com o sinal da transmissão. Afinal de contas, funcionava assim. A câmera mandava um sinal pra um helicóptero que ficava sobrevoando a pista. E depois, o helicóptero mandava esse sinal pra equipe que estava trabalhando na transmissão. Aí existiam casos onde a gente não conseguia ver câmera on-board. Por exemplo, quando os carros estavam dentro do túnel no GP de Mono. Difícil, né? Mas, em 1998, se tornou obrigatório ter no mínimo três câmeras. E a partir de então, os carros passaram a ter transponders. Que se comunicam com vários equipamentos que estão disponíveis aí ao longo da pista. E esses transponders enviam o sinal da câmera, bem como o sinal de outras coisas do carro. Pra que a equipe da Fórmula 1 consiga saber o tempo de cada piloto. A velocidade, até mesmo coisas como a força G. E hoje em dia, a temperatura e até o desgaste dos pneus. Ah, e todas as câmeras hoje em dia tem um sistema de estabilização muito bom, por sinal. Pra evitar aquelas tremidinhas que aconteciam antigamente. Mas aí você pode estar pensando, e como que é capturado o som em tudo isso? Você acredita nisso? Tem mais de 140 microfones espalhados pela pista. E assim eles conseguem criar essa atmosfera da corrida que a gente ouve nas transmissões. E aí você imagina, o tanto de equipamentos, o tanto de câmeras. Como é que eles fazem pra definir o que vai pro ar e o que não vai pro ar? Funciona mais ou menos assim. Existem diferentes times que cuidam de diferentes áreas da transmissão. Tem um time que cuida só do chamado track mix. Ou seja, eles ficam de olho em tudo que tá rolando dentro da pista. Eles vão observar cada uma das câmeras que estão posicionadas em diferentes locais do circuito. Tem outro time que fica focado apenas nas câmeras on-boards. Tem mais um time que cuida só dos gráficos que aparecem na tela, sabe? Com a posição dos pilotos, com avisos. Tem até um time que cuida apenas dos rádios que vão pro ar. Sabe quando a gente escuta um piloto conversando com a equipe e vice-versa? Então, tem uma equipe que fica ouvindo o tempo inteiro e decidindo o que que entra e o que que não entra. E falando em decisão, existe uma pessoa, que é o diretor, que define o que que vai aparecer na televisão de quem tá assistindo a corrida. E olha, vou te falar, é um caos. Dá uma olhada em como foi o trabalho do diretor de imagem no GP da Alemanha de 2018. O que é isso? Maluco, né? E onde que eles editam tudo isso? Então, eles tem switchers de ponta, que servem tanto pra escolher o que vai pro ar, fazer os cortes, bem como fazer correção de cor caso seja necessário, inserir os gráficos que vão aparecer. De acordo com um dos editores da Fórmula 1, são 11 toneladas só de equipamento de edição, que ficam interligados via cabos e principalmente fibra ótica ao redor do circuito. E como que toda essa informação chega na sua TV? Não é tão complicado, não. Você basicamente tem a equipe da Fórmula 1 que gera o feed global, ou seja, um sinal que vai ser transmitido pra várias outras emissoras do mundo inteiro. Essas emissoras, que são licenciadas e parceiras da organização da Fórmula 1, emitem esse sinal pra sua casa. Seja via cabo, seja via satélite, seja via antena. E dessa forma você pode curtir a sua corrida de Fórmula 1 bem de boa na sua casa. Mas agora me diz, o que você achou mais incrível nas transmissões da Fórmula 1? Foram as câmeras? Ou foi saber que existem mais de 140 microfones espalhados pela pista? Comenta aqui embaixo pra gente continuar a nossa conversa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no Brainstorm pra não perder mais vídeos como esse, beleza? Aí na tela tá aparecendo mais dois vídeos pra você continuar assistindo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!